A campanha de imunização contra a covid avança no Brasil e, de acordo com o Ministério da Saúde, 103.838.768 doses foram aplicadas no país. Segundo a atualização desta quinta-feira da pasta, mais de 1.300.000 foram injetadas em 24 horas. Ao todo, mais de 43 milhões de brasileiros já completaram o esquema vacinal com a segunda ou dose única. Desde o início da pandemia, o Ministério registra 560.706 vidas perdidas e 20.066.587 contágios pelo coronavírus. Em 24 horas, foram somadas mais 1.099 mortes e 40.054 testes positivos. O Brasil é o segundo país com mais óbitos e terceiro com mais casos de covid em todo o mundo.